Venha você familiares e amigos matar a sua sede por sorvete aqui na Soft Mania em dois endereços para o seu melhor acesso lá na Maraçal Rondon no centro e frente a catedral e também aqui na Avenida Brasil entre a T6 e a T7 Jogos de mesa tem pra garotada se divertir à vontade aqui na Soft Mania e além de jogos, espaço amplo, climatizado, ambiente familiar ambiente acossegante pra você trazer aí a sua namorada ou aquela paquera o lugar certo pra você se divertir e passar aquela tarde de lazer ou então a noitinha se você preferir ou qualquer horário que você deseje tomar um delicioso sorvete é aqui na Soft Mania, a sorveteria que já é mania em Gi, Paraná oferecendo a você muitas opções em sabores de milkshake tem ainda o Choco Mix, tem as delícias soft, exclusividade da Soft Mania tem banana split, tem sundae, tem o delicioso e energético açaí, o mais completo da cidade pelo menor preço também alegria, diversão e muito sorvete você vai encontrar na medida certa aqui na Soft Mania não erra, na Marachal Rondon, no centro, em frente à Catedral e também na Avenida Brasil entre a T6 e a T7 delícia de sorvete você só vai encontrar aqui na Soft Mania e aí